Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como você consegue configurar o Google Chromecast e então deixar a sua TV normal smart, isso mesmo, você vai conseguir acessar Netflix, YouTube, Disney Plus todos esses conteúdos a partir de uma TV que não é uma TV smart apenas utilizando esse aparelho a configuração dele é bem simples, mas eu vou mostrar pra vocês como fazer mas antes da gente mostrar esse conteúdo eu peço pra você que ainda não é inscrito aqui no canal que se inscreva pra poder estar recebendo o nosso conteúdo que é atualizado durante toda a semana e que também curta e compartilhe esse vídeo com seus amigos e se você já for inscrito, clique aqui embaixo no link Seja Membro e saiba como você pode dar ainda mais no canal Bom pessoal, então pra gente transformar uma TV comum em uma TV smart existem várias soluções aí no mercado que a gente vai usar aqui é o Google Chromecast, tá? Que é um aparelho da Google que permite então você colocar aí uma TV simples, tornar ela uma smart TV, tá? As únicas exigências que tem pra usar esse aparelho é que a TV tenha uma entrada HDMI, tá? Então se a sua TV tiver uma entrada HDMI, você já vai conseguir utilizar ele, tá bom? Então vamos abrir aqui a caixinha dele e você vai ver o que vem junto com ele A primeira coisa que vem é o aparelho, tá? Um aparelho bem pequeno, ele cabe na palma da mão já com uma entrada HDMI e mais aqui abaixo a gente vai ter a fonte dele, né? Que nada mais é do que um carregador no estilo de celular e um cabinho, tá? Então como que eu vou fazer a instalação disso tudo aqui? Eu vou pegar, vou instalar ali na TV, vou mostrar pra vocês E depois a gente vai testar e fazer todas as configurações dele, tá? Lembrando que se você quiser adquirir esse aparelho, tá? Eu tô deixando um link aqui na descrição com preço bem bacana, tá bom? Então vamos lá pra TV, eu vou mostrar pra você como fazer a instalação Bom pessoal, então aqui na TV é bem simples a gente fazer a instalação A gente vai pegar o nosso aparelhinho, né? Que é o Chromecast E vamos colocar em uma das entradas HDMI No caso essa TV, ela tem duas entradas HDMI Eu vou colocar nessa aqui porque eu acho que vai ficar melhor O cabo de energia dele a gente pluga nele E depois pluga em alguma tomada pra poder alimentar ele, tá? O HDMI não consegue alimentar ele direto Então você tem que colocar ele numa fonte de energia, tá bom? Agora, colocando ele, eu vou ligar a TV e vamos começar a configuração do Chromecast Muito bem pessoal, então depois de eu fazer a instalação do Chromecast Passar aqui pra porta HDMI da minha TV Ele pede então nessa tela pra gente baixar o Google Home No nosso smartphone e começar as configurações, tá? Pra poder fazer isso, baixar esse aplicativo O link dele tá aqui na descrição Você baixa ele, instala E eu vou mostrar pra você agora no celular como fazer essas configurações Muito bem pessoal, então eu já estou com o aplicativo instalado Eu vou acessar ele, tá? E agora eu vou começar os primeiros passos Então eu clico aqui embaixo em primeiros passos Acesso uma de minhas contas E olha só, ele já pede aqui o acesso local Vamos clicar em próximo Permitir localização, vamos permitir Bluetooth, vamos ligar Permitir também E ele vai começar a procurar dispositivos, tá? Agora é a hora dele encontrar o nosso Chromecast Vamos aguardar aqui e ver se ele vai encontrar Olha só, Chromecast encontrado Você quer configurar esse Chromecast? Vou colocar aqui sim, aqui embaixo Ele então vai fazer a conexão E olha só, já apareceu uma senha lá atrás Que é a senha que eu vou ter que colocar aqui no meu celular, tá? Então vamos aguardar Ele pergunta se é o mesmo código Vamos olhar Sim, é o mesmo código Vou colocar aqui sim Ajude a melhorar o Chromecast Então compartilha o relatório Ah, isso aqui eu posso fazer ou não Vou colocar aqui sim, aqui E onde está esse dispositivo, tá? Então eu posso escolher aqui entre as opções No caso eu vou colocar escritório E colocar próximo Ele pergunta qual rede Wi-Fi eu quero conectar Eu vou conectar a minha rede Wi-Fi Aqui de casa Usar a senha salva Vou dar um ok E agora ele vai conectar Olha só, lá atrás já começou também a fazer a conexão Ele agora está baixando uma atualização lá atrás, tá? Vamos aguardar um pouco E vamos clicar aqui, ó Em vincular o Chromecast Vamos clicar em próximo Próximo de novo E inscrever-se Vincular o serviço de vídeos Que eu já tenho no meu aparelho Que é o Netflix e o Disney Plus Vamos colocar em próximo Vamos colocar continuar E ele agora vai terminar aqui, ó A atualização do nosso Chromecast Vamos aguardar ele fazer essa atualização Bom, pessoal Então agora com o nosso Chromecast instalado e configurado É muito simples a gente poder utilizar ele, tá? Eu posso, por exemplo, usar o YouTube Eu posso usar o Netflix Eu posso usar o Spotify Eu posso usar o que eu quiser Aqui pelo Google Home Você vai ver que até o Spotify já está disponível Aqui automaticamente, tá? Então se você acessar aqui E vir aqui, ó Você já tem aqui o Spotify Olha, se você clicar Selecionar aqui no caso do escritório Ele já vai começar a tocar Uma música ali do Spotify, tá? Você pode até trocar a música que você está tocando Pode fazer o que você quiser Eu vou só abrir aqui pra vocês verem Mas não vou deixar a música tocando Por questão de direitos autorais Bem bacana, né, gente? Então dá pra gente escutar a música aqui Tranquilo Se eu quiser abrir, por exemplo, a Netflix Então eu vou acessar aqui o aplicativo da Netflix Pelo celular, tá? Vou acessar o meu perfil E vou escolher aqui algum vídeo, tá? Vou selecionar aqui algum conteúdo Vou colocar aqui em assistir E o que eu vou fazer é simplesmente o seguinte Vou clicar aqui no botão do canto de transmitir a tela Também vou tirar o som aqui Por direitos autorais Mas vou clicar aqui, ó Pra transmitir a tela E seleciono, então Reproduza no escritório Olha só o que vai acontecer Então na minha TV Ele vai reproduzir o conteúdo que eu acabei de colocar Eu posso fechar, olha Todas as abas aqui Que ele vai continuar reproduzindo Inclusive se eu quiser acessar, por exemplo O YouTube E assistir, por exemplo Um vídeo aqui qualquer Mesmo com o Spotify funcionando Olha só Ele vai rodar o vídeo perfeitamente Sem nenhum problema Então eu consigo ainda usar o meu celular Mesmo tendo transmitido a tela para o Chromecast Se eu quiser transmitir, então, a tela aqui Do que eu estou vendo No caso do YouTube O que eu vou fazer? Acesso a mesma coisa, ó Clico naquele ícone de transmissão E clico aqui, ó Pra transmitir no Chromecast Então ele vai abrir o YouTube E vai transmitir a tela E da mesma forma Eu também vou conseguir, olha só Fechar O aplicativo no celular E ele vai continuar sendo transmitido lá Sem nenhum problema, tá? Então, pessoal É bem simples a gente fazer essa configuração Do Chromecast Espero que vocês tenham gostado Se gostou, lembra de curtir Compartilhar com seus amigos E se inscrever aqui no canal Deixa um forte abraço pra todo mundo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo